Hello beautiful people, Thiago Leonardo na área e agora vou dar uma dica para vocês do Adobe Audition que é como deixar a voz mais limpa depois de uma gravação de áudio. Talvez vocês não vão conseguir perceber com exatidão essa dica no meu vídeo porque eu estarei, na verdade eu estou, utilizando as caixas de áudio assim, ambiente para poder reproduzir. Mas quando vocês estiverem fazendo cada passo do que eu vou ensinar aqui no PC de vocês, utilizando os fones de ouvidos, vocês vão ter uma noção melhor de quanto esse efeito realmente deixa a voz um tanto mais limpa e mais clara, ok? Vou gravar alguma coisa aqui. Ou melhor, calma, vou selecionar aqui uma faixa de áudio e vou gravar. Ok. Acabei a minha gravação. Vou ouvir ela sem esse efeito que eu vou colocar. Vamos lá. Ok. Então vamos tentar limpar essa voz um pouco mais. Clica duas vezes em cima do gráfico da voz, seleciona toda a parte que você deseja colocar o efeito. E então você vai vir em Effects, depois você vai em Filters, depois você vai vir em Specic Filters e depois você vai escolher a opção 60 Hz, Room Notch Filter. Eu acho que é assim que fala, eu não tenho certeza. Essa opção deixa a voz mais limpa. Eu não sei porquê, eu não sei explicar para vocês o que acontece. Mas eu fiz esses testes na minha gravação e eu percebi que a voz ficou muito mais clara depois que eu coloquei o efeito, ok? E você dá um OK ou se você quiser pode dar um preview para ouvir antes de colocar o efeito. Eu já vou dar um OK porque eu já conheço o efeito e eu vou passar agora para vocês, ok? Vamos escutar então a gravação com um efeito. Fui na fonte o tororó, beber água não achei, achei fui a morena que no tororó deixei. Agora sem o efeito. Fui na fonte o tororó, beber água não achei, achei fui a morena que no tororó deixei. Talvez você pense assim, mas está do mesmo jeito, mas pessoal não está. A voz realmente na segunda vez com o efeito ficou muito mais clara. Como eu falei para vocês no início do vídeo, vocês vão ter essa noção utilizando o fone de ouvido, ok? E até porque mesmo quando você começa a editar música você tem que aguçar o seu ouvido ou a sua audição para poder perceber as diferenças de qualidade de som, ok? Então é isso aí, essa é a minha dica para vocês. Tentem fazer aí e se ficar melhor, vocês deixem para mim nos comentários. Se vocês não gostarem, deixem para mim nos comentários. E se inscrevam se vocês quiserem, vocês são livres para fazer o que vocês desejam. Um beijo, até o próximo vídeo. Bye! Tchau! Tchau!